Item 14, processo 48.500.029.07.2010.89 Trata-se de análise sobre os resultados da aplicação da portaria MME nº 188 de 2016 e da portaria MME nº 211 de 2016 em conjunto da metodologia estabelecida no capítulo 2 da resolução normativa nº 614 de 2014 Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega Bom, a resolução normativa 566 de 2013 estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada que é o GFA, baseado na geração de usina eólica e termoelétrica inflexível com custo variável unitário de CVU nulo conectado no sistema interligado nacional cuja garantia física tenha sido estabelecida em legislação específica A resolução normativa nº 614 de 3 de junho de 2014 consolida então diversas formas relacionadas à apuração dessa disponibilidade e a verificação de lastro dentre elas a resolução 566 de 2013 A portaria do Ministério de Minas e Energia de nº 564 de 2014 estabelece metodologia de cálculo e revisão dos montantes de garantia física de usinas termoelétrica de usinas termoelétricas movidas a biomassa com CVU nulo baseado na geração da energia elétrica verificada E a portaria do Ministério de nº 416 de 1º de setembro de 2015 estabelece procedimentos e metodologia para cálculo e revisão dos montantes de garantia física de usinas eólicas baseados na geração de energia elétrica verificada Então o capítulo 2 dessa resolução normativa dispõe sobre o cálculo da garantia física apurada de usinas eólicas e termoelétricas inflexíveis, CVU nulo conectado ao Sistema Interligado Nacional cuja garantia física tenha sido estabelecida em legislação específica E a portaria nº 188 de setembro de 2016 revisa o montante de garantia física de energia das usinas eólicas com base no inciso 2 do artigo 1º da portaria 416 de 2015 e a portaria 211 de 2016 revisa os montantes de garantia física de energia e de disponibilidade mensal de energia das usinas termoelétricas movidas a biomassa CVU nulo com base no inciso 1, artigo 1º da portaria 564 A CCE, por meio de carta de 18 de novembro de 2016 solicitou a orientação da ANEL sobre qual procedimento deveria ser adotado quanto a aplicação do fator de disponibilidade da parcela de usina na contabilização das usinas termoelétricas movidas a biomassa com custo variável unitário nulo tendo em vista que com a publicação da portaria 211 do Ministério a qual define montantes de garantia física com vigência a partir de janeiro de 2017 existiria o risco de possível degradação em duplicidade dos montantes de garantia física de energia desse tipo de usina Então a Única e a COGEM, mediante carta de 7 de novembro também citaram as portarias do Ministério a de 2014 e a de 2016 bem como a resolução normativa da ANEL 614 de 2014 reforçando a preocupação dos geradores da biomassa quanto a importância de que essa questão de garantia física seja tratada tempestivamente para se garantir que não haja dúvidas ou interpretações equivocadas da legislação vigente por parte dos agentes setoriais que tratam, executam e são impactados pelos dispostos nas regras de comercialização do setor elétrico e pela nota técnica 144 de 1º de dezembro a SRG analisou o resultado da aplicação das portarias 188 e 211 em conjunto da metodologia estabelecida no capítulo 2 da resolução 614 e na 14ª sessão de sorteio público extraordinário em 8 de dezembro o processo caiu em minha relatoria é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Bom, na nota técnica da SRG de número 144 a superintendência destacou as semelhanças e as diferenças da aplicação da resolução normativa 614 de 2014 e das portarias 416 de 2015 referente a eólicas 564 de 2014 referente a biomassa e está desmostrado no quadro 1 e 2 respectivamente então a gente elenca aqui os principais pontos da resolução 614 e no outro quadro também da resolução e da portaria 564 e conforme consta da nota técnica as regras de comercialização da CCE definem que a apuração da garantia física ocorre mediante aplicação do fator de disponibilidade sobre a garantia física da usina e no caso das usinas eólicas a nota técnica indicou 15 usinas eólicas com resultado de fdisco inferior a 1 para aplicação a partir de 2017 e no caso das usinas termoeléctricas inflexível que se vê o nulo foram 48 identificadas nessas condições então a aplicação das portarias 416 de 2015 e 564 de 2014 resultou em revisão de garantia física para 4 usinas eólicas e 51 biomassa com substanciada pela portaria 118 e 211 e ambas de 2016 e apesar das diferenças metodológicas dos resultados da aplicação a função dos regulamentos é a mesma adequar a capacidade de comercialização das usinas e a realidade física de geração de energia assim a aplicação individual de cada regulamento produz incentivos aos agentes de geração para gerir adequadamente seus empreendimentos estabelecendo critérios relacionados às metas de geração controle dos estoques de combustível no caso de usinas termoeléctricas gerenciamento de manutenções programadas celeridade na correção de avarias entre outras e de acordo com o diagnóstico apresentado pela SRG no entanto quando tais regulamentos são aplicados em conjunto dadas as diferenças metodológicas poderá ocorrer a sobreposição dos efeitos e a produção de sinais contraditórios ou excessivos aos agentes de geração como apresentado no quadro 3 então está lá o regulamento da ANEL o regulamento do Ministério e a sobreposição do efeito dos regulamentos então nota-se que diferentemente da resolução normativa 614 de 2014 a qual abrange usinas termoelétricas inflexíveis com CV1 nulo independente do combustível utilizado a portaria do Ministério de 2014 objetiva somente as usinas termoelétricas movidas a biomassa com CV1 nulo e na relação de usinas termoelétricas com FDISP inferior 1 a 1 apresentado pela SRG na nota técnica entretanto constam apenas usinas movidas a biomassa o que torna o mesmo universo de resultados da aplicação de ambos os regulamentos nesse cálculo efetuado em 2016 dessa forma diante da realização do cálculo em 2016 pelo Ministério da aplicação das portarias 188 e 211 de 2016 a SRG recomendou com que se concorda adotar para 2017 o FDISP igual a 1 para as usinas abrangidas pelo capítulo 2 da resolução 614 que aí não ocorremos no efeito da duplicação dos efeitos dos regulamentos então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.29.07.2010.89 voto por determinar a CCS suspender para 2017 os efeitos da aplicação do fator disponibilidade FDISP previsto nas regras de comercialização as usinas abrangidas pelo capítulo 2 da resolução normativa 614 por meio da adoção do valor 1 para esse fator é o voto em discussão em votação eu voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por determinar a CCE suspender para 2017 os efeitos da aplicação do fator de disponibilidade previsto nas regras de comercialização as usinas abrangidas pelo capítulo 2 da resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 por meio da adoção do valor 1 para este fator próximo item e aí Obrigado.